Aleluia, glória, Deus é jubileu! Vamos começar nossa aula com muita alegria, com muita paz, muita esperança. Chegamos até você hoje com mais uma aula da nossa escola bíblica online. É a nossa escola profética. Essa é profética, amém? Vamos começar, como sempre, com uma oração, pedindo a Deus sabedoria, entendimento, compreensão e revelação. Pai, em nome de Jesus, teu filho, nós pedimos que abençoe essa aula e nos ilumine, nos dando sabedoria, revelação, entendimento, para que possamos aprender e, assim como a terra boa, dar 30, 60, 100 por ano. Nós abençoamos cada aluno, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos aí, 6 da tarde aqui no Sul. Hoje, 30 graus, quanto, pastora? 32. 32 graus no Rio Grande do Sul, aleluia! Eu estou feliz e tem muita gente chorando aqui, por causa do calor, né? Todo mundo quer frio. Não é, Gabi? Nós estamos aqui com mais uma aula. Hoje vamos falar de um assunto que parece que muita gente conhece, mas eu acredito que muita gente não conhece, ou não sabe da profundidade, do tempo profético que se refere, nós vamos falar sobre o jubileu na Bíblia, tanto na Torá, como no Novo Testamento. E o que significa para nós hoje? Qual a experiência nós podemos ter neste ano do jubileu tão esperado, com tanta expectativa nesse momento. Eu não sei se eu começo contando o meu testemunho, Gabi, ou começo falando primeiro das partes mais teológicas da questão. O pessoal quer... Tem pessoas que falam assim para mim, me mostra na Bíblia que está tal coisa. Digo, vai você olhar. Se não me pague, é para ser teu professor, né? Mas realmente o jubileu é um assunto... Agora está sendo bastante falado, né? Porque este é o ano que está sendo comemorado como o ano do jubileu em Israel, no mundo. É um ano que vem depois de sete anos, sete Shemitah. São sete anos, vezes sete, dá quarenta e nove. E... Alguns dizem, ah, isso é do Velho Testamento, isso não é para nós. Outros dizem, olha, isso não é para o Novo Testamento. A Palavra de Deus sempre é... É para hoje, ela é atual. Cada um recebe como quiser, né? Alguns acham que é só para o judeu, outros acham que não é para o... Tem judeus que acham que não é para o gentil, tem gentil que acham que não é para nós, ou não é, ou já passou, já ultrapassou. Mas é o mandamento. Está lá. Na Torá. Mandamento. Uma Palavra de Deus. Em Levíticos, capítulo 25, versículo... Vamos ler, versículo 8, 9 e 10. Que diz assim, Também contarás sete semanas e anos. Sete vezes sete anos. De maneira que os dias das sete semanas e anos, tecerão quarenta e nove anos. Então, no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar o trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar o chofar por toda a vossa terra. E santificareis o ano quinquagésimo. E apregoareis liberdades na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Ok. Esses três versículos, tá bom. Aqui, ó. Livro de Levíticos. Diga-se de passagem, foi obedecido esse mandamento até a destruição do primeiro templo. Depois, não foi mais obedecido essa palavra. Para você entender, a cada sete anos, em Israel tem o ano, sétimo, que é o ano que Deus mandou dar descanso à terra. Esse ano, ninguém plantava e todo escravo, todo mendigo podia comer do que estivesse nas árvores, na terra. Então, não era nada de ninguém. Então, era o ano do descanso da terra. Quando os judeus não davam, não obedeciam esse mandamento, quando eles não davam descanso à terra naquele ano, então, Deus ficava bastante decepcionado com o povo. E todo mundo já ouviu falar do tempo que o povo ficou na Babilônia, escravizado por 70 anos, né? Então, Jeremias traz o anúncio falando que porque eles não obedeceram o descanso da terra, não obedeceram, não comemoraram o ano sétimo, por 70 anos eles não fizeram isso. Então, Deus castigou aquele povo com 70 anos na Babilônia. Aí nós encontramos Daniel falando, que lá, quem já assistiu também o filme, Daniel, um pouquinho mais baixo, filme de Esther, vê que quando venceu o período de 70 anos na Babilônia, Daniel então previu, né? Deus mostrou para ele que estava no tempo de retornar. Aqueles 70 anos foram uma puxada de orelha, né? Que Deus deu no povo porque eles não obedeceram a comemoração do sétimo ano. Por 70 vezes não fizeram, foi um pecado grave. E aí nós perguntamos, o que tem a ver isso, né? Por que Deus leva tanto a sério essas datas, essas festas? Porque Deus tem uma maneira de pregar, Deus tem uma maneira de mandar uma mensagem para o mundo, não é só através da palavra escrita, não. Deus fala através da natureza, quando Deus fala através das colhetas, das estações do ano, Deus tem uma maneira de se comunicar com todos os povos da terra. Então essas datas, esses dias, é um calendário que Deus está seguindo. Então esse calendário de Deus, Deus quer trazer uma mensagem para o mundo, preparando o mundo. Por que descansar a terra a cada sete anos? Porque no sétimo dia Deus descansou. E isso tudo também estava anunciando uma data que viria no futuro, que seria o milênio. O sétimo, quando chegar a sete mil anos, quando iniciar o sétimo milênio, Deus então, ele vai remir a terra. Então, através dessas datas e festas, Deus está trazendo uma mensagem para o mundo, né? Se preparem, porque eu vou fazer algo. Então, cada uma dessas datas aí, essas festas aí, ela está trazendo uma mensagem. E a mensagem de jubileu, qual a mensagem? Se você fosse um colono, um trabalhador da terra, naquela época, você ia entender que tinha que descansar a terra para a terra ficar mais forte. Então, a cabeça do colono, o agricultor, vai alcançar só isso. Ele está pensando na terra, na colheita dele. Mas se você é um profeta, você vai fazer uma leitura diferente. Você vai dizer, bom, Deus está querendo dizer alguma coisa. Então, tem alguns estudiosos, logo, nos últimos dez, vinte anos, começar a observar que a cada data específica, a cada shemitah, tem um julgamento de Deus na terra. Cada sete coisas assim que são desastres na terra. São coisas como falência, como crise. Estão sempre repetindo naquelas datas. Então, se você falasse com um sábio estudioso da Bíblia, ele ia dizer para você, olha, nesse dia, nesse sétimo ano, é o ano da remissão do Senhor, é o ano que Deus julga. Ele senta no trono para julgar os moradores da terra, as nações. Ok. Então, tudo isso depende da cosmovisão daquelas pessoas que estão assistindo que eles vão entender o que significa o sétimo ano. Então, por isso, nós vamos dar uma visão panorâmica e depois vamos falar também, vou falar da minha opinião, do meu testemunho a respeito disso. E também o que vai acontecer na escola profética esse ano. Que esse ano, a unção do jubileu vai descer nesta direção. Então, vamos ver aqui a nossa aula de hoje. Antigamente, no Euclutuor, no Quim Guajé Azuano, tocava o shofar na terra santa, como sinal feliz da libertação dos escravos e o retorno dos terrenos aos seus donos originais. Então, você já vê, tocou o shofar, a primeira coisa que acontece em Israel, toda dívida é quitada. É uma lei, né? É uma lei do jubileu. É também apelidada como a lei a favor dos pobres, uma lei a favor dos oprimidos, uma lei a favor dos injustiçados, uma lei a favor dos pobres, porque naquele ano não ficava um pobre sequer na terra. Por quê? Porque todos recebiam de volta as propriedades que eram dos pais, dos avós, dos bisavós, e na terra de Israel todo mundo tem terra, né? Todo mundo tem a sua propriedade. Herança de Deus. Então, tocava o shofar e havia uma comemoração dos judeus que retornavam às suas casas. Hoje nós temos uma cópia aí semelhante, né? O indulto dos presos no final do ano, geralmente. Isso tudo é cópia do jubileu. A palavra jubileu vem do hebraico, que é Yovell. Refere-se ao carneiro, cujo chifre foi usado para anunciar o ano festivo. Há comentaristas que oferecem mais outras explicações, como, por exemplo, o Yovell vem da palavra hebraico trazer de volta, porque os escravos voltavam para casa e os que tinham terra recebiam de volta. Então, se você quiser dar uma tradução para a palavra jubileu, quer dizer, trazer de volta o que foi perdido com grande júbilo, com grande alegria. Acho que meus filhos já devem ter ouvido isso aí um milhão de vezes, mas eles não sabem, eu acho que bem de alguém tinha que falar eu vou explicar de novo. Eu vou fazer um desafio para os filhos, ver se eles aprenderam essa mensagem jubileu, que eu prego desde que nascer, né? Lembro que a vez eu disse, pai, não aguento mais, foi a Gabi que disse, mãe. Não aguento mais, jubileu, jubileu, nessa casa, jubileu, jubileu, jubileu. É que eu tive uma experiência com jubileu muito forte. Então, trazer de volta. Essa mensagem, Deus está dando uma mensagem para os hebreus que eles não são mais escravos de homens. Eles foram resgatados pelo próprio Deus. Então, sempre vinha esse ano, depois de sete anos de Shemitah, o ano jubileu, 49, ok? O nome jubileu, ou ano jubilar, ou jubilar, provém da palavra hebraica, e o vial significa chifre carneiro, para nós aqui, o berrante, né? Alguns tocam, e etc. E a proposta que Deus dá para o povo é que naquele ano, ninguém trabalha. E todos descansam. É um ano de férias. Alguém gostaria de ter um ano de férias aqui? Amém! Todo mundo quer te pagar férias, né? O pessoal trabalhou até agora, imagina, né? Tem que aguentar mais uma aula ainda. Imagina as pessoas lá no trânsito de São Paulo, agora, né? Parado lá, 200 carros na frente, mil anos atrás, buzinando, e o cara lá assistindo a aula. Um ano de descansos. Então, naquele ano, quatro coisas aconteciam. Descanso da terra, a reintegração de postos da terra, a proibição de cobrança de juros, cobrança de dívida, e a libertação dos escravos. Agora, observe, desde a destruição do segundo templo, ninguém mais comemorou Israel esse ano jubileu. Por quê? Porque cada sete anos descansou a terra. Então, imagina os colonos descansando no sétimo ano, e, de repente, quando vem o ano jubileu, ele é o oitavo ano. Então, eles já estavam de folga um ano, e vão ter mais um ano de folga. A pastora Amara aqui, que é pastora de colonos, sabe? Experimenta falar para o colono que ele não vai ficar um ano sem plantar ali. Ele briga com você. Ele é viciado na terra. Viciado no trabalho. Sabia que os alemães têm até vergonha de dizer que saem de casa no dia de semana para ir do culto? Eles têm uma adoração ao trabalho. E muitos pensam que é do trabalho que vem a sua provisão. Mas Deus está mandando uma outra mensagem. A provisão vem de Deus, e não do trabalho. A provisão vem de Deus, tudo que Deus te dá. Então, naquele ano, eles recebiam de Deus sem trabalhar. Eu não mexer com a terra, mas assim mesmo a colheita vinha de forma abundante, tinha comida para todos, especialmente para os pobres que passavam pela terra. Mas muitos colonos falavam assim, o que comeremos no próximo ano se não vamos semear nem colher? Então, o próprio Deus fala em Levítico 25, no versículo 20, ele diz assim, se alguém disser, o que comeremos no sétimo ano, visto que não vamos semear nem colher? Então, responda. Essa palavra aqui é muito profética para você que está hoje desempregado, por exemplo. Para você que hoje está com uma situação difícil na tua casa. O que comeremos se não trabalharmos, se perdermos o emprego? Então, Deus falou assim, naquele ano do Jubileu, quem comemorar aquele ano, diga para eles, eu mandaria minha bênção sobre vós no sexto ano, para que dê frutos por três anos. Então, todos que comemoravam este ano, dedicando ele a Deus, Deus prometia uma bênção triplicada, uma colheita triplicada. Então, Deus falou assim, vocês têm que santificar aquele ano, quer dizer, dá aquele ano só para Deus. E Deus vai prover. Ok? Então, essa pergunta aqui, era uma pergunta que todos faziam, mas vem cá, se não trabalhar, o que eu vou comer? Então, Deus queria mostrar para aquele pessoal que ele poderia produzir, fazer milagres, maravilha. Era o ano que Deus descia a terra, o ano que Deus visitava o seu povo. Era o ano que Deus queria todo o tempo para ele. Era o ano que Deus queria ficar com o seu povo, o tempo de namorar o seu povo, etc. Vamos às bênçãos de Deus. Quando chegava o jubileu, tocava o sofá, o que Deus fazia? Primeira coisa, perdão de dívidas. Segunda coisa, libertação de todo escravo. Terceira coisa, restituição de tudo que foi perdido. Então, havia uma bênção pessoal para a família, social, sociedade espiritual. Bênção pessoal, bênção física, a pessoa recebia uma cura, um milagre físico. Família, toda a família unida, família alegre, feliz, marido voltava para a esposa, esposa para o marido, os filhos voltavam para casa. Havia unidade na família, uma festa, era um ano festivo. Na sociedade, havia um equilíbrio, porque todos recebiam de volta suas terras, não ficava nenhum pobre sequer, não havia roubo, não havia assaltos, nem agressão, violência, então havia um equilíbrio social. Não tinha alguns muito ricos, nem outros muito pobres, era nivelado. A nível espiritual, Deus perdoava os pecados, os erros, e Deus descia, a sua presença vinha para ficar com o povo. Aleluia! Veja que coisa maravilhosa. Alguém aí já botou na cabeça, já estou entendendo o que está acontecendo aí. Vocês têm alguma pergunta? A semana passada estava bom, até a Luciana se arrumou para responder aí. Tem dias que ninguém quer falar aqui na aula, tem dias que eles falam. Então vamos lá, na bênção do jubileu, descia uma unção, amém? Descia uma graça de Deus naquele ano. Por isso que aquele ano é chamado também o ano da graça do Senhor, o ano da restituição, o ano do jubileu, o ano da remissão, o ano do perdão, amém? E nós vamos chamar o ano da unção, né, também. Agora vamos ver a bênção que atingia a vida pessoal. A parte física era curada, a parte emocional, para cada dia de tristeza, vinha alegria multiplicada, na parte financeira, na parte financeira, para cada dia de vergonha vinha dupla honra, quer dizer, na parte financeira vinha restrição, ninguém ficava devendo aquele ano, todos tinham condições para ficar um ano todo de férias. Já pensou se ganhar um cartão? Quem é que recebe essa bênção aí? Um cartão pré-pago, Jânia? Sem ninguém. De quanto? Eu tenho. 10 mil. Fala aí. Já pensou se ganhar um cartão de crédito? Sim, ó. O marido falava para a esposa, mulher, está aqui, ó. Recebe, ó. Minha esposa está sim, já. Só Deus pode, só Deus pode botar fundo naquele cartão, Jânia. Porque se dá um cartão sem... Sem... Hã? Carro fundo. Se dá um cartão sem limite para a esposa, meu Deus do céu. Mas é o que acontecia no ano jubileu. Havia uma bênção financeira, uma provisão, uma restauração tão extraordinária, um milagre financeiro. Então, um milagre físico restituindo os anos perdidos, milagre emocional restituindo a alegria, a vitória, para cada dia de tristeza, óleo de alegria. Agora escute. Ei, Gabi, o ano passado, o vídeo que foi mais acessado, foi falando sobre o caicai? Foi. Olha só, as pessoas falam do caicai, né? Quando as pessoas começam a receber a alegria de Deus, ficam embriagadas da alegria. Se você falar com o médico, ele vai dizer, olha, quando a pessoa começa a ficar alegre, feliz, tem um nervo aqui em cima, um músculo, e a pessoa fica, flocha a perna. Então, quando você está muito alegre, ou embriagado, a perna flocha. imagina alguém receber num dia o dobro de toda a tristeza que ele passou, a vida toda, todas as lágrimas, em um dia só, ele receber o dobro de alegria. Meu irmão, até os ossos vão dar gargalhada, né? Até a música vai ser alegre aquele dia. Aleluia. Não tem uma música que é aquela pam, 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 pam. Como é que é? Dá o nome aí. Donai. Baruque Adonai. Quem é que não vai dançar, né? O cara, dívida perdoada. Recebe tudo que foi perdido. Ah, mas eu dei um negócio pra botar um... Ah, é? Não, acabou descarregando... Então, você entendeu o que que acontece nas pessoas que entravam no jubileu? A bênção nos quatro níveis. E espiritual, vinha uma unção tão extraordinária que uma unção de resgate, uma unção de conquista, uma unção de guerra e etc. Então, a família era restaurada, a vida pessoal restaurada, a sociedade era restaurada, havia uma reconstituição e a nível espiritual, o perdão dos pecados, a restituição do ponto zero, quer dizer, a pessoa estar limpo, santificado. E algo maravilhoso que é o julgamento do inimigo. Então, naquele ano, Deus julgava o inimigo. Satanás era julgado e expulso da terra. Era o único ano que Satanás não poderia entrar na terra. Oh, glória! Aleluia! Então, esse é o ano do julgamento de Deus. Ele julga os inimigos. É nesse ano que Deus julga os inimigos do povo de Israel. Por isso que os israelitas esperam esse ano com muita ansiedade. Ok? E nesse ano que a presença de Deus se faz sentir de uma forma extraordinária. A presença de Deus vem porque o próprio Deus desce a terra. Ok? Perguntas? dá para entender bem aí? Então, observe que atinge os quatro níveis de vida físico, emocional, financeiro, mental e espiritual. Da sociedade também, quatro níveis. Agora, vamos ver o tempo do jubileu quando ele se manifesta também quatro níveis de tempo. Vamos ver quatro ciclos de tempo que essa unção ela se manifesta. Então, vamos pegar recapitular um pouquinho para quem está chegando. No ano do jubileu havia uma unção liberada extraordinária. Uma unção de libertação, uma unção de alegria, uma unção de cura, uma unção de restituição financeira e uma unção de restituição da presença de Deus. Amém? Todos entenderam daqui, correto? Então, era um tempo de alegria, era um tempo de trazer de volta o que foi perdido, era um tempo de acertar as contas com Deus, com os amigos, com os irmãos, era um tempo de realizar os sonhos, ok? Agora, que tempo que acontecia isso? Observe bem, sábado, todo sábado para os judeus convertidos, judeus que são devotos, né? Judeu mesmo, né? Judeu de nome. Aqui eles são praticantes que buscam a Deus todo sábado, eles têm cada sábado um judeu, um jubileuzinho, passam 24 horas na presença de Deus, olha só, presença da família, tá? Junto com Deus, com a família, come o melhor, comida, tá? Todo sábado. E sente a presença de Deus e pede a Deus alguma coisa de volta. Há uma restauração, restituição nesse dia. Então, primeiro, janela de tempo que acontece, a manifestação, jubilar, jubileuzinho, sábado. Segundo, Páscoa. Em toda Páscoa, acontece uma restituição, uma unção de restituição. nas próximas aulas, nós vamos estudar o jubileu que aconteceu no livro de Êxodo, naquela primeira Páscoa. Foi um jubileu fantástico. Um jubileu onde Deus desceu, você vê lá no livro de Êxodo, capítulo 3, Deus desce na terra, Deus liberta os escravos todo um dia, Deus enche a mão deles de riqueza, restituição, Deus julga o inimigo do Egito, destrói o exército do Egito. E a presença de Deus vem para acompanhar o povo que sai do Egito. Jubileu. Ok? Fechou? Pergunta? Estão muito inteligentes. Pensei que hoje eles daram um debate essa aula, que é dar briga até. Tem tanta discussão a respeito do assunto. Mas está bom, então. Próximo. derramar da manifestação um pouquinho um pré-jubileu, um jubileu pequeno, médio. Pentecoste. Na festa de Pentecoste também é a festa da colheita. É a festa que a maior alegria de todos os tempos é na colheita. Pentecoste é a colheita do trigo. É quando vem o dinheiro para comprar os bonequinhos para as crianças, o que mais? o carrinho para o filho, troca de carro, de roupa, né? Então, Pentecoste era... Amém? Você lembra do livro de Atos, capítulo 2, o que aconteceu? Foi um jubileu. E depois na festa de tabernáculos também, a maior festa anual em Israel, quando todos vivem... Então, a cada 49 anos acontece um jubileu extraordinário, né? Inclusive, eu quero pedir para a Gabi, eu tenho a festa do jubileu, um livro que eu escrevi, onde eu conto os testemunhos que aconteceu comigo na minha vida no jubileu. E esse livro eu quero dar de presente. Para quem pedir aqui, você pode mandar um livro desse presente, tá? E esse aqui eu escrevi esse ano, no início desse ano. Nós fomos para Israel no finalzinho do ano Shemitah e... e no início desse ano que estamos vivendo ainda, que é um ano de jubileu. Então, nós pegamos lá essa unção para trazer para a escola esse ano. Esse aqui é um livro que ele foi como é que diz, reeditado, né, Gabi? Melhorado e tal e feito esse ano. E também, esse ano nós escrevemos também o jubileu que é as meditações diárias, né? Devocional. Devocional. E eu quero mandar para você, eu tenho aí em PDF, né? Devocional, não. quero mostrar para os irmãos aqui o que eu tenho para dar de presente, que esse... São dois livros que eu não vendo. É o livro do Cordeiro, porque quem está passando muita necessidade ele nem vai poder comprar. Então, ele não merece, ele tem que receber. E... esse aqui também, eu juntamente com o pastor Edno, estivemos em Israel bem no início, na virada do ano. E esse aqui é um devocional só para comemorar, viver o jubileu todo dia. E esse aqui é sobre o ano jubileu. Ok? Então, observa, aquelas pessoas que entravam no jubileu, eles ficavam ricos, abençoados. então eles precisavam lembrar-se dos pobres. Então, naquele ano não se comprava e não se vendia. E todos tinham que comer juntos. Então, essa é uma forma de Deus fazer justiça na terra. Essa é uma forma de Deus fazer justiça. Mauro Lássio está junto conosco aí. Os irmãos estão da África também? Estão aí? Os irmãos da África? Sim. Os amados da África aí, Shalom, se alguém traduz aí para nós em ugandês, o pastor Mauro Lássio traduz em ugandês para o meu filho Bombay. Malou para os irmãos da África. Essa mensagem nós vamos pregar na África no mês de dezembro. vamos levar para a África o tabernáculo de Davi 24 horas de oração por dia e também a mensagem de jubileu. Vai ser um grande desenvolvimento na África para ser algo especial e Deus vai fazer uma grande obra. Não é, pastor Mauro Lássio? Aleluia! É que o meu celular é muito pequeno é muito grande mas às vezes Deus me dá uma visão de águia e eu posso assistir e ler lá. Aline Gonçam também está presente. José Augusto Bispo, né? Também está presente. Muita gente conosco aí. A senhora Loury, a Mara Engel também, a pastora Patrícia do Vale. Aleluia! Quem? Aline Gonçam Moro lá, que mais? Pastora Rosângela? Pastora Rosângela. Xalão! Pastora José Roberto, sempre grande amigão. Miquel, grande filhão está aí, Campinas. Dona Izete, Aleluia! Cleiton Veiga. Cleiton, Glória! Toda a família é naçaí. É, toda a família é naçaí. Açaí da Irmã. Os irmãos de Açailândia, meu Deus! Saudade de Açailândia. Richard. Muito açaí. O Richard, Aline Gonçam. Clebre e a Cátia. Oi? Clebre e a Cátia. O Clebre e a Cátia, aqui de Santa Maria? É. Oh, aleluia! Pastor Daniel. Família Buena. Pastor Daniel? Silva. Pastor David. Pastor Daniel Silva, pastor David Vale, o homem da voz bonita, né? Que grava pra gente as bênçãos do jubileu. O Alisson de Londres, Alisson Leite. O Alisson de Londres. Deus abençoe Londres aí. Esse ano vamos passar por aí, se Deus quiser. A Daisy, a Daisy também, dos Estados Unidos. Yes! I love you, Daisy. Mais a Braga. Mais a Braga. Oh, glória. Lucas. Rodrigo, Lucas. Daniel Alisson. Alisson. Daniel Alisson. Jackson Carvalho. José Roberto. Pastor Rodrigo de Andeatuba. Pastor Rodrigo de Andeatuba. Pastor Rodrigão. Rodrigão. Deus abençoe, Rodrigão. A Coutinho. A Coutinho, nossa representante na Itália. O Alisson. Tudo de boa na gente? Boa na sede? A Alisson de Londres. A Alisson de Londres, já deu um alô. As netas da Aline Bruns, pediu pra dar um alô. As netas, aleluia. Aline, Deus abençoe. O Minhaia de... O Minhaia de... Minhaia de... Da França, né? Minhaia da França. A Daisy de Célovi. Aleluia. A Lori. A Daisy de Célovi, a gente também. A Laura te amo também. A Daisy, eu preciso de uma... Entérgica aí pra... Inglês... Estados Unidos aí, tá? Pastor Rogério de Brotas. Pastor Rogério de Brotas. Aleluia. Sônia, Paloma. Valderias, Paloma, Sônia, Jackson, Carvalho, né? Do Rio de Janeiro. Ciderley de Goiânia. Como? Ciderley? Ciderley. Ciderley de Goiânia. Pastor Ligamar Barros. O John Augusto. Angelo Bueno. Zenir e a família. Zenir. Todo mundo aí, gente. Meu Deus. Leonardo Rezende. Leonardo Rezende. Quantas pessoas deu assistindo a aula na semana passada? Deu três. Dezoito mil. Dezoito mil pessoas na semana passada assistiram a aula. Cada vez aumenta mais, hein, gente? Estamos com um grande problema, assim, na escola profética. Nós precisaríamos do dobro de lugar e não tem. E muita gente, a pastora diz que muita gente aparece em cima da hora sem avisar, hein, gente? Não dá, viu? Problema sério. Não tem lugar mesmo. Tem que fazer. O ano que vem a gente vai fazer pela agência, né? Uma menina lá de Santa... De onde? De Minas, né? Não tem. Que fez a... Ah, Débora de Belo Horizonte. Débora de Belo Horizonte fez uma caravana pela agência. Ficou muito, muito barato, muito bom. E ela tá fazendo uma voa de Porto Alegre, Santa Maria. E a Gabi está falando que ela tá fazendo uma voa de Porto Alegre, Santa Maria. Dá um alô aí, Gabizinha. Alô, pessoal. Tudo bem? A Débora tá fazendo uma caravana de Porto Alegre, Santa Maria. Quem vai vir na Escola Profética e não quer vir sozinha em Santa Maria, pode se encontrar com o pessoal. Eles estão vindo o dia antes e voltam na segunda-feira. Daí se reúne e vem todos numa excursão, né? De Porto Alegre. E também essas... Hoje nós recebemos a promoção, quem é do Rio de Janeiro, as passagens e de volta do Rio tá 500 reais. E daí, tipo, quem quiser também pode falar no WhatsApp que eu vou botar aqui. Abaixo. Porque o pessoal do Rio, tinha bastante gente pedindo caravana do Rio, promoção. E a gente conseguiu hoje a 500 reais do Santos Dumont e de Galeão era 601. Tá bom? Daí a Débora faz a caravana do Rio. Amém? Deus abençoe até a escola. Pastor Moisés. Aleluia. Pastor Moisés de onde? São Marcos? Ô, Glória. São Marcos. Abre as que comporta aí de São Marcos, né? Pastor Kelsso. Pastor Kelsso lá de Brasília? Não? Tá em Brasília, Pastor Kelsso. E o homem também, ó, do turismo aí, ó. Aleluia. Espero vocês na escola, viu, profeta? Aleluia. Mais alguém, Gabi? Alguém da Ilha de Patmos aí? Jackson. Jackson. Oh, pastor Jackson Carvalho. Tem dois Carvalho aqui, né? Carvalho é judeu, né? Amém? Jackson Carvalho é... É aqui no Rio Grande do Sul? Não, é do Rio de Janeiro. Caravana do Rio. Ah, Caravana do Rio. Aleluia. Glória a Deus. Amados, o ano que vem... O Alisson diz quando tu for a Londres, tomar um café com ele. O Alisson em Londres, espera aí com um cafezinho em Londres, Amados, também? Deus abençoe. Amados, fala lá, já que estamos aqui chegando um tempinho, nós vamos fazer uma grande festa na África, e alguns irmãos manifestaram o desejo deles juntos, e nós já temos, até segunda-feira, já tem uma projeção de valores, excursão, né? Quem quiser participar conosco, mas tem que ser pessoas experimentadas, viu, porque a África, apesar que nós vamos para o Rio Grande do Sul, lugar bom, nós não vamos enfrentar a selva, né, mas assim mesmo é importante que sejam pessoas que já estão acostumadas em missões, né, nós vamos ungir os pastores da África, porque nós não teremos como receber os pastores da África na escola, né, porque só ali o Uganda dá mais de 3 mil, a pastor Mauro de Lastra, acho que deve estar mais de 3 mil já, né, que vão participar lá, então nós teremos que ir na África, tá bem? Então vamos retomar a aula, quanto tempo de aula já deu aí? Então para resumir, amados, é, esse assunto é muito importante e profético, porque estamos vivendo o tempo, em todos os anos, nos últimos 2 mil anos para cá, esta data de hoje, desse ano é a mais, nunca houve assim tanta conexão profética como nesse ano, para você ter uma ideia, os judeus estão esperando a manifestação do Messias até o final desse ano judaico, então é muita expectativa, os cristãos esperam a volta de Jesus, como nós somos cristãos, e eu lembro quando eu escrevi o livro, a primeira vez que eu escrevi o livro sobre o ano jubileu, eu escrevi 2006 em Israel, e um dos rabinos me perguntou, né, aliás, primeiro eu perguntei, né, se Israel já estava vivendo todas as festas, se já, já, todas as festas, foi restauradas todas as festas judaicas, né, pasto, pentecoste e tal, papá, e eu perguntei, e o ano jubileu? Ele disse, não, o ano jubileu não é festa, falei, o que que acontece no ano jubileu? Isso é o ano todo de comemoração, a presença de Deus, o que que o pessoal faz de manhã, se alegram, buscam a Deus, dançam, fazem festa? O senhor, então, é um ano de festa, na verdade é a maior de todas as festas, então essa festa, ela anuncia, ela está apontando, é uma figura, né, mostrando a era messiânica, o reino vindouro, que nós chamamos de milênio, os judeus chamam de a era vindouro, o tempo que o Messias vai governar por mil anos, em 2006, quando Deus mandou eu ir para Israel e lançar um livro, o livro do jubileu, eu chego lá, Israel, e uma irmã nossa distribuiu folhetinhos, né, na entrada de, do Egito para Israel, quando ela entregou o folhetinho foi deportada, só porque entregou um folheto bíblico, e nós ficamos ali 15 dias, numa situação muito desagradável, e aí teve um dia que um, foi marcado um encontro do representante do governo de Israel, que veio falar conosco sobre aquela deportação, e ele foi falando, né, que nós éramos privilegiados por estarmos em Israel, porque nem mesmo Moisés conseguiu entrar, vocês entraram, vocês entraram, vocês entraram na terra prometida, nem mesmo Moisés conseguiu entrar e tal, vocês são como José e Caleb, e daqui a pouco ele diz uma palavra que eu achei muito interessante, ele disse, um dia nós seremos um só povo, porque vocês esperam a volta de Jesus, e nós esperamos a vinda do Messias, que vai dar na mesma. Com aquela palavra eu me entusiasmei, né, falei para o meu filho, estava comigo, o Tiago, Tiago, a gente já estava com as malas prontas para vir embora, estava tudo arrumado as malas nos quartos, e eu falei, Tiago, filma aí para mim, e ele no início não quis, eu não vou filmar pai, não vou filmar, porque ele sabia que eu ia fazer uma coisa bem, bem oposta, ninguém esperava, mas eu comecei a pregar para aquele homem, ele pregou para nós, e eu não acho que nós somos menos que eles, e nem eles mais do que nós, se ele pregou para mim, ele vai ter que me ouvir também, e aí eu li, eu disse, dá licença, é um homem muito gentil, mas ele é um ortodoxo, e os ortodoxos são ferrenhos, né, eles não aceitam que você pregue o evangelho para eles, eles não aceitam nem ler a nossa Bíblia, até 2000 e, até o ano 90 e, até o ano 2000, 2002, era proibido, até eles, até um guia ler o Novo Testamento, depois que mudou, né, graças a Deus, mas eu li para ele Gálatas capítulo 3, eu disse, dá licença, doutor, que em Gálatas capítulo 3, está escrito, exatamente a palavra que o senhor disse, que Jesus morreu na cruz para fazer do judeu e do gentil, um só povo, então exatamente a sua palavra que o senhor falou para a gente, um dia vai acontecer isso, um encontro, esse dia será o grande jubileu, quando o Messias voltar para Israel, nós vamos dizer, nosso Jesus voltou, quando o Messias vier para Israel, né, e quando eu, a princípio, quando eu falei isso, ele quis reagir, né, imagina, o meu irmão foi deportado porque deu um folhetinho, agora eu estou pregando a Bíblia para ele, e eu expliquei com maior calma, com muito amor, eu disse, eu explicar para você, nós estamos vindo a Israel, nós somos turistas, eu turizo a segunda maior fonte de renda da nação, é um absurdo que a gente chegue aqui, os guias não saibam, explicar para a gente as coisas do Novo Testamento, porque, não sabe, e nós viemos aqui porque nós amamos os judeus, nós viemos aqui por causa de um judeu, nós amamos esse judeu, chamado Jesus Cristo, que vocês discriminam e abominam da sua própria raça, um tisadique, que ninguém conseguiu contradizer uma vírgula que ele disse, até hoje, isso eu desafio, qualquer sábio judeu, que vive, que às vezes a gente fica ouvindo, eu gosto muito de pesquisar sites, né, onde tem explicações e sábios falando, a gente encontra alguns que são falsos judeus que ficam batendo o pau em Jesus, e ficam malhando, às vezes tem um, uma, é, tem estudos muito bons até, mas eles têm que frisar e dar uma pitadinha contra o cristão, mas os cristãos dizem isso, existe realmente, é, um histórico muito triste, né, de matança de, de, de católicos de séculos passados, que mataram milhares de judeus, mas aquilo ali não é cristão, cristão é alguém que é um discípulo de Cristo, Cristo, então quando eu expliquei isso para aquele, para aquela autoridade, e eu disse para ele, nós estamos aqui, porque a gente quer ouvir falar da história de um judeu, nós amamos esse judeu, que para os judeus ele não é nada, mas para nós ele é o Messias, então depois que eu falei, nós não queremos que nenhum judeu se converta ao cristianismo, jamais, se é judeu está muito bom, mas o cristão ele é um imitador de um rabino chamado Jesus, que é judeu, então nós queremos conhecer melhor e saber quem é, e falar bem dele, mediante essas palavras aí, Deus deu uma graça, que aquele homem abriu o coração, e nos abençoou, e nós podemos entrar em todas as áreas de Israel, falando do judeu, chamado Jesus, falamos para muçulmanos, pregamos para pessoas ligadas até o resbolar, ganhamos até um manto, desse pessoal, pregamos para árabes, e lançamos um livro chamado o ano do jubileu, e a mensagem do jubileu é a mais maravilhosa e mais evangelística possível, é o ano do perdão, é o ano dos irmãos se abraçar, é o ano dos irmãos se perdoar, e nós lançamos esse livro numa cidadezinha chamada Abusnã, e ali havia judeus e árabes, 99% muçulmanos, e quando eu comecei a contar a história da lei do jubileu, naquele ano, todos que queriam receber as bênçãos de Deus tinham que perdoar seu irmão, era um ano de paz, era um ano de conserto, e os filhos de Abraão, árabes e judeus, se quiserem ser abençoados com a bênção do jubileu, devem se perdoar, se amar, foi uma coisa muito maravilhosa que aconteceu, que terminou aquela mensagem, e aqueles irmãos vieram nos abraçar, e nos dão uma oferta, e pediram para a gente fazer o livro, e a gente lançou o livro então, em hebraico, quem fez o livro, uma gráfica muçulmana, eu pensei que ia dar um problema cego, mas graças a Deus, não deu, e foi uma bênção, e é só isso que eu vou falar sobre isso, porque é um assunto bastante difícil de falar, porque nós vamos a Israel todo ano, e esse ano, especial esse ano, nós vamos também até a faixa de Gaza, vamos visitar esse ano, alguns sobreviventes do holocausto, e vamos ajudar aqueles irmãos que lá vivem, tem um projeto, que a Naima vai falar conosco, para quem vai para Israel, e vai ser uma viagem maravilhosa, ok? Então o jubileu, para quem está sofrendo, para quem está excluído, para quem está doente, é uma notícia maravilhosa. Então vamos ver, jubileu através dos tempos, a cada 49 anos, um jubileu, e hoje nós estamos vivendo esses 49 anos, aliás, aqui em quagésimo ano, depois de sete anos, xemitar, agora nós vamos viver o grande jubileu, na era messiânica, na volta de Jesus, o milênio, será mil anos, então será o maior jubileu, esse é o jubileu dos jubileus, então todo esse jubileuzinho, que vai acontecendo no caminho, é que nem Deus dizer assim, vou ensinar vocês, e preparar vocês, para uma grande festa, ok? Muito bem, agora vamos ver, o jubileu aponta para a redenção, de todas as coisas, quando se fala jubileu, Dom jubileu, está falando para a redenção, de todas as coisas, pense comigo, que Adão e Eva, estavam lá no paraíso, e Deus deu um contrato para eles, Deus disse, olha, vocês vão ficar com a terra, fazer um contrato aí, por seis mil anos, depois, eu volto e, e vou exigir contos da terra, Adão vai e entrega aquela terra, para Satanás, e aí então, eles estão vivendo, nesse período que Satanás está agindo aí, mas quando fechar o tempo, que vai dar seis mil anos, então Deus vem, e toma a posse da terra, então, para isso que Deus criou o jubileu, para apontar, é tipo uma mensagem, um dia eu volto, um dia vem tomar a terra, então esse dia, é, é chamado a redenção de todas as coisas, agora eu vou falar um pouquinho, sobre a unção do jubileu, no ministério, Isaías 60, aliás 61, está escrito, o Espírito do Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas-novas aos mansos, enviou-me a restaurar, os contritos de coração, etc, não, estou, estou lendo, é, enviou-me a restaurar, os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os tristes, e a ordenar a cerca dos tristes, de Sião, que se lhes dê glória, em vez de cinza, e gozo, em vez de tristeza, verso louvor, em vez de espírito denunciado, a fim de que se chame, árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriores destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. Bom, os pastores que estão me ouvindo, já devem ter percebido, né, que essa passagem aqui, de Isaías 61, também foi lida lá no Novo Testamento. Então, eu quero que você diga comigo assim, a unção de ministério, a unção do jubilhão no ministério, traz curas, libertação, prosperidade, e também a unção profética. Então, essa passagem da Isaías 61, fala do ministério do Messias. Observe só. Então, o que está falando do ministério do Messias? Em Lucas 4, 18, observa o que eu disse no início, que desde a destruição do primeiro tempo, nunca mais se comemorou o jubileu em Israel. Ok? Agora, a lei do jubileu, estabelecida por Deus, reza o seguinte, a cada ano de jubileu, a cada 50 anos, a geração que estiver viva, pode reclamar suas terras, pode reclamar seus bens, pode reclamar o perdão, pode reclamar o que lhe é devido. Então, passou quantos séculos se passou, desde a destruição do primeiro tempo, e que ninguém mais comemorou o jubileu em Israel. Um certo dia, em Lucas 4, 18, era sábado, na sinagoga em Nazaré, estava lá a Torá aberta, alguém fez a primeira leitura, da Torá, a segunda leitura seria feita, é uma leitura dos profetas, Isaías 61, e chamaram o rapaz que estava lá para ler. E ele chega lá e começa a ler, o espelho do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para proclamar, resumindo, ele faz a leitura e diz, hoje se cumpriu a escritura, que vocês acabam de ouvir. Estão entendendo? O que vocês entenderam? Nós falamos até aqui, que toda a história, a história judaica, o jubileu significava o toque do xofar, tocava uma vez a cada, aliás, todo o primeiro do ano toca o xofar, mas o xofar do jubileu tocava a cada sete anos, o ano sabático, a cada 49 anos o ano jubileu, e anunciava também esse toque do xofar, anunciava a vinda do Messias, esse toque do jubileu, anuncia também ao povo judeu, que o Messias virá um dia para construir o templo, o terceiro templo, que um dia, o Messias vem libertar o povo da morte, estou falando o que que é para os judeus, fala da ressurreição dos mortos, fala da vida para sempre, os judeus rezam diariamente a oração da Amidá, que no começo do dia, para que venha o grande jubileu, aí chega um judeu, 33 anos, um jovem bonito, abdômen sarado, enxuto, cabelos longos, encaracolados, olhar penetrante, feliz, sorridente, manso e suave, manso e suave que nem uma pomba, mas duro e enérgico como um diamante, aleluia, e ele chega, vocês estão vendo essa passagem aqui, que vocês não cumprem, há séculos, irmãos, eu amo o povo judeu, e gosto muito, nossa fé vem do, a nossa, a mãe da fé é Israel, de todo monoteísmo, a mãe na fé é Israel, e nós admiramos esse povo e amamos, mas se você me perguntasse hoje, que pecado esse povo cometeu, e que pecado, e que ordenança que eles não cumpriram, eles não cumpriram o ano do jubileu, e que pecado que eles fizeram maior, quando eles rejeitaram o ano do jubileu, e não cumpriram, eles foram escravos por 70 anos no Babilônia, mas quando eles recusaram, aquele jovem galileu, eles ficaram dois mil anos exilados, perambulando pelo mundo, porque rejeitaram, aquele que foi enviado, mas eu tenho uma mensagem, para todos que estão pobres e oprimidos, aquele que aceitar este enviado por Deus, terá um jubileu, e eu fui um deles que tive, e eu posso dizer que é verdade, então o jubileu judaico, anuncia a libertação dos escravos, perdão das dívidas, a vinda da era messiânica, anuncia a ressurreição de mortos, anuncia perdão, libertação, a devolução das propriedades, anuncia o julgamento dos inimigos, tudo isso Jesus anunciou, e pregou, para aquele povo, mas o povo judeu naquela época, não aceitou essa palavra, então essa palavra foi aceita por alguns judeus, como Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, depois veio Paulo, e ali em Pentecoste, em Jerusalém, aquele povo recebeu a promessa do céu, então preste atenção agora, vamos mudar, vamos falar do jubileu profético, o que o jubileu profetizava, o que havia de profecia ali em Levítico 25,8, quando diz, conte 49 anos, e toque o chofar a todos os moradores da terra, esta palavra, toque o chofar a todos os moradores da terra, e anuncia a libertação a todos os moradores, está se cumprindo uma grande comissão, a grande comissão de Mateus 28, fala exatamente isso, depois do Pentecoste, depois do batismo, depois que houve ali, a unção que veio sobre aqueles apóstolos, eles foram ungidos para ir por todo o mundo, e tocar o chofar, anunciar a novidade, anuncie libertação aos pobres, aos oprimidos, anuncie boas novas aos pobres, anuncie perdão a todos os moradores da terra, então esta palavra se espalhou pelo mundo, e o mundo todo da época foi, passou a conhecer a lei do jubileu, passou a conhecer os princípios judaicos, através daqueles apóstolos, e dos apóstolos que passaram por os filhos, e foi passando, e as nações da terra hoje, já ouviram, estão ouvindo falar, desse jubileu, anunciado lá em Levíticos, então, alguns dias atrás, eu estava aqui falando, sobre Abraão e Isaac Jacói, e algumas pessoas me falaram, que eu estava falando muito de judeu, judaísmo, eu tinha que falar um pouco de cristianismo, agora, quando eu falo, hoje, sobre jubileu, tem cristão que fala assim, isso aí não é para nós, isso aí é do Velho Testamento, você viu? Nós estamos que nem duas crianças brigando, gentios e judeus, que na verdade, tudo é, a fonte é a mesma, Lucas 4,18, exatamente, a parte, do jubileu, cristão, é aqui que os cristãos proclamaram jubileu, o jubileu cristão começa aqui, inclusive, no ano 2000, nós tivemos uma grande guerra, na cidade de Cachoeira do Sul, por causa da Romaria Católica, nós falamos, eu preguei para o bispo de Cachoeira do Sul, falei para ele assim, há dois mil anos que a igreja católica não homenageia Jesus, você só homenageia os santos, e deu um debate violento, porque o bispo aceitou, falei para ele, gostaria se eu votasse em Jesus, para a Romaria Católica, meu Deus, é uma guerra assim, foi parar no Jô Soares, discussão, foi parar lá no Papa, no Vaticano, foi violento, não é pastor Amaro? Nós tivemos que nos mudar de Cachoeira, porque há dois mil anos, não se, os católicos não honraram Jesus, e ali na Romaria Católica, estava a votação para todo tipo de santo ali, nós fizemos uma campanha, vote em Jesus, e teve até um advogado na cidade, que falou assim, isso era debate em rádio, televisão, dia e noite, uns 30 dias, não dava para sair na rua, e um deles falou assim, pois é, mas por que não Maria, vamos abençoar, honrar Maria, que a mãe do Salvador, e tal, e eu falei assim, tudo bem, mas eu acredito que a mãe, ficaria muito feliz, de ver o filho sendo homenageado, pelo menos uma vez na vida, e aí aconteceu uma coisa maravilhosa, o assunto foi parar no Vaticano, e dias depois veio uma mensagem, do Papa João Paulo II, dizendo, só para acalmar os ângulos, a resposta, ao pedido dos evangélicos, vamos colocar três itens evangélicos, naquela Romaria, a Bíblia, a cruz e Jesus, e para não desagradar os marianos, a Maria traz, bom, eu achei que foi grande coisa, mas o mundo todo, naquele ano, ouviu falar de Jesus, porque foi dedicado um ano, para Jesus, e mais bonito ainda, que o Vaticano lançou lá, o ano do jubileu, e achei interessante, o que eles falaram, que o jubileu também é, para os cristãos, na verdade, é para todo mundo, porque quando Deus fez o pacto, o pacto do Sinai, que Deus falou com a nação de Israel, e é uma coisa que muito, que traz muito orgulho para o povo judeu, é que Deus falou com a nação de Israel, ali no Monte Sinai, mas acontece, que não tinha só judeu ali no Monte Sinai, tinha ali também, 70 nações que saíram do Egito, então Deus não falou só com Israel, lá no Sinai, Deus falou com cada nação que estava lá, e cada nação que saiu junto com o povo judeu, lá do Egito, eles foram salvos pelo sangue do cordeiro, na porta, então Deus aceitou eles, então aquele pacto é para também as nações, então jubileu para todas as nações, então jubileu, para o judeu, fala da era messiânica, para nós, evangélicos, também, 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, o apóstolo Paulo fala assim, dizemos, dizemos, pois, esta palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larinda, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, restarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, então aqui, 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, está falando, do toque do chofar, do último trombeta, que será o jubileu do jubileu, onde o próprio Deus, vai comemorar o jubileu, e o Jesus vai arrebatar a sua igreja, então para Israel, é a vinda do Messias, para a igreja, é a vinda do Senhor Jesus, ressuscitado, e glorificado, agora vamos ver, o que acontece hoje, em Atos 2, 16 e 17, fala de um grande avivamento, maior de toda a história, é aqui que eu quero ficar, onde fala de um derramar, do Espírito Santo, sem limites, que você encontra também, em Levítico 26, de 4 a 5, de 11 e 12, fala de, o maior derramar, do Espírito Santo, de todos os tempos, está para acontecer, e eu quero dizer, que vai acontecer, já, o mundo todo, vai receber, um derramamento, tão grande, do poder de Deus, que essa terra, será abalada, será um grande jubileu, haverá salvação, em todas as nações da terra, será pregado, o evangelho, em todas as nações, eu quero falar, especialmente, para os irmãos da África, agora, Roreca Parashalam, irmãos da África, vocês vão receber, um jubileu, aí na África, jubileu, fala de chuva, fala de avivamento, fala de poder, do Espírito Santo, jubileu, fala, da volta, da volta de Jesus, jubileu, fala de um pentecoste, multiplicado, por 49 vezes mais, jubileu, fala de cura, e abundância, jubileu, fala de um ministério, profético, de libertação, quando chegou, o jubileu, no Egito, não ficou um demônio, sequer, quando chegar, o jubileu, na África, não ficará demônio, um sequer, nós queremos, profetizar, e anunciar isso, na África, vai chegar a nuvem de Deus, o toque do chofar, os anjos vão chegar, e vão invadir a África, o lugar seco, vai tornar-se florido, o deserto da África, vai florescer, os irmãos que estão ali, perto do deserto do Saara, vão ver a nuvem de Deus, descendo, o fogo descendo, a chuva descendo, aleluia, quando chega o jubileu, numa terra, numa cidade, num país, numa nação, todos os demônios, recebem uma mensagem, chegou o nosso fim, chegou o pontapé, no traseiro, chegou as correntes, para amarrar o satanás, chegou o julgamento, para julgar o inimigo, todos os pobres, recebem uma mensagem, quando chega o jubileu, fim de pobreza, acabou a dívida, acabou a dívida, acabou a miséria, acabou a tristeza, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria, eu quero profetizar, os irmãos da África, que estão nos ouvindo, vai chegar o jubileu na África, não há país pobre, para Deus, há países sem jubileu, mas quando o jubileu chegar, a unção do jubileu chegar, haverá paz, prosperidade, libertação, dos endemoniados, dos encarcerados, os gadarenos, vão ser libertos, milhares, 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 haverá um derramar do Espírito Santo, para toda a idade, os idosos, os jovens, as crianças, todos eles serão, cheios do Espírito Santo, farão milagres, maravilhas, e vocês vão ver isso na África, vocês vão ver toda a dívida quitada, vocês vão ver a multiplicação financeira, oh glória, meu Deus, Uganda, aí vamos nós, vamos falar aí, o gandês, pelo poder de Deus, aleluia, não te falo, meu Deus, não, uh, a Maria quer ir comigo para a África, mas não vai dar, a Maria, a Maria está grávida, agora tem uma notícia boa, vai nascer, uma criança maravilhosa, o Júnior e a Maria estão de parabéns, e nós, devolvou mais uma vez, eu e a Mara, né, ainda bem que o jubileu nos renova, 20 anos aí, mas tem filho novo, nascendo no ano, é, sendo gerado no jubileu, glória a Deus, aleluia, boas novas, alegria na terra, é, paz na terra, os homens de boa vontade, aleluia, esse é jubileu, jubileu, jubileu quer dizer trazer de volta, tudo que foi perdido, toda a Bíblia é um jubileu, o Evangelho é um jubileu, quando Jesus estava aqui na terra, ele encontra uma mulher lá torta, na coluna, no sábado, os religiosos falaram, é proibido curar no sábado, e ele diz, mas não era tempo que essa mulher se liberta, você já devia ter libertado ela, porque é jubileu, Jesus morreu no ano do jubileu, ele, deu o grito lá na cruz, está consumado, aquele grito valeu por um toque de sofá, quando Jesus disse, está consumado, houve um toque de sofá no céu, houve um toque de trombeta, está consumado, chegou o final, Deus julgou Satanás, ele tem que abandonar sua terra, vai sair, os anjos vão descer, milagres acontecerão, há perdão para todo pecador na face da terra, a terra será devolvida aos primeiros donos, isso é a mensagem, deixa eu finalizar contando para vocês, para vocês saberem o que vai acontecer na escola profética esse ano, eu quero contar para vocês, em 1997, eu estava, vivendo a pior fase da minha vida, estava em Santa Maria, nosso ministério, nós tivemos uma guerra muito grande com a nova era, quebrou a nova era, e nós quebramos também, batizamos 248 pessoas naquele dia, lembra pastora? satanista, feiticeiro, macumbeiro, todos os centros de macumba dessa cidade se voltaram contra nós, nos cercavam, nossa casa era, aliás, nosso culto era cercado por bruxos, feiticeiros, bruxas, pai de santo, mãe de santo, mãe de diabo, filho de diabo, tudo que tinha que ter ruim acontecia, era uma pressão, era uma guerra, e, houve um desafio de Elias também, também não chovia, houve uma seca aqui, que não se ouviu falar de tão terrível, faltando água, mas, foi ali que Deus nos mostrou, nos revelou sobre o jubileu, quando eu cheguei no, no limite final, físico, eu fiquei tão mal financeiramente, que eu só tinha uma oração, eu digo, Senhor, quero me aposentar, eu me senti um velho, e, minha esposa, não sei, mas eu estava, estava na lona, atravessando o cabo do Boa Espegância, há tempo já, e aí, fisicamente doente, emocionalmente triste, muito triste, financeiramente liquidado, tivemos que fechar a igreja, fechar o trabalho, endividados, espiritualmente, sem nenhuma força, sabe o que eu precisava? dom jubileu, eu precisava tudo de volta, que foi perdido, e eu lembro, que nós batizamos aquele povo ali, nós batizamos lá no Crem, né pastor, é, aqui, na serra, lembro o nome do lugar, campamento Batista Gaúcho, 248 satanistas, feiticeiros, macumbeiros, fechou centro de macumba, de tudo que é jeito, nessa cidade, pastor Amaro, entrava nos maiores, centro de macumba da cidade, falava, estou aqui, para convidar vocês, para vir, num culto, vocês vão testar, o nome de Jesus, vocês vão ver que ele tem poder, para curar, para salvar, para tirar vocês da miséria, para transformar, uma guerra, mas até ali, ninguém acreditava, mas quando, eles, viram, o milagre, quando Deus me levou, para Israel, naquele ano, eu cheguei em Israel, e eu fiz um ato profético, levei o nome, dos macumbeiros, que estavam macumbando, contra nós, e, tinha uma família, chamada Oliveira, tinha 36, pai de santo, filho de santo, e os pais de santo, ameaçaram, de matá-los, se eles se convertessem, aí, eu fiz um desafio, a rádio, na rádio, local, na rádio, de Guaratã, e rádio Membuí, falei assim, eu vou fazer um desafio, a todo feiticeiro, dessa cidade, todo pai de santo, macumbeiro, que estão me ameaçando, de morte, vou fazer um desafio, a vocês, vou levar o nome, de vocês, para Israel, e vou pedir, para o Deus de Israel, que aquele, que está fazendo, macumba, para mim matar, vai cair morto, e vocês vão saber, que Deus existe, não é só, conta do Icaraxinha, não, porque aqui, que entra mais, o que eu prego, a minha vida toda, o crente, acha que ele, sabe tudo, o judeu, acha que ele, sabe mais, o adventista, acha que ele, está certo, o assembleia, acha que está mais, cada, cada, um, pensa, que a sua, religião, é que é correta, vou dizer para você, qual é a religião correta, a religião certa, que você pode comprovar, na prática, se você fez algo, que Deus comprovou, e assinou embaixo, vai firme, que é, na hora que você está enfrentando, feiticeiro, macumbeiro, enfrentando a morte, não tem, religião, que chegue a tempo, você tem que descobrir, como é, que você vai fazer, com que Deus, se manifeste, a teu favor, para te defender, imagina, eu e minha esposa, não podíamos sair, na porta da casa, na rua, cercado, de feiticeiro, dia e noite, e então, a gente fez um desafio, e no momento, que nós apresentamos, a Deus, aquelas vidas, que estavam se salvando, querendo se batizar, e eu falei assim, aqueles feiticeiros, estão fazendo uma cúmula, contra nós senhor, no ano do jubileu, o senhor disse, que vai, julgar o inimigo, então, que aí o senhor julgue, três feiticeiros, na mesma hora, caíram mortos, e aquilo ali, bateu um pavor, um medo, naqueles macumbeiros, e 248, se batizaram, naquele dia, para a glória de Deus, depois disso, então, houve um avivamento, e um deles, pastor Amara, chamado Josué, que depois se converteu, encontrei ele essa semana, esposo da Ana, ele, ele nos contou, uma coisa fantástica, que ele fazia macuma, para matar uma pessoa, em 24 horas, e ele se converteu, e eu vou contar isso, nas próximas reuniões, se deram a oportunidade, mas o importante, é que no jubileu, acontece isso, uma vitória, extraordinária, em todos os sentidos, uma vitória, contra os inimigos, uma vitória, na área física, emocional, financeira, espiritual, e eu fui, aquele ano, para Israel, e lá em Israel, tive a maior experiência, da minha vida, eu estava, muito mal, me falei, cansado, sim, não tinha, alegria, e eu não chorava, e nem ria, lá em Israel, primeiro ano, que eu fui, 97, só que eu cheguei lá, e alguém falou, esse ano, é jubileu em Israel, porque está fazendo, 49 anos, que Israel, se emancipou, e tal, 49 anos, do nascimento da nação, volta para a terra, é um jubileu, então é um jubileu, 50, e eu fui, pedir para Deus, Senhor, se é, que funciona, essa lei aqui, para, para um gentil, que nem eu, será que funciona, para, no novo testamento, será que funciona, num dia de hoje, então eu quero, fazer um pedido, especial, eu estava falando, com Deus, nesse sentido, e o meu pedido, foi esse, eu quero, restauração física, 20 anos, eu quero, restauração, da alegria, porque, pergunto a minha esposa, eu saia, de Santa Maria, chorando, ficava, dois dias, chorando, é pastor, tristeza, com as traições, que a gente, passou aqui, nessa cidade, Santa Maria, traições, e traições, e traições, se tem alguém, que aprendeu, o que é traição, somos nós, se tem alguém, que aprendeu, o que é passar trabalho, somos nós, se tem alguém, que foi para a escola, e fez PHD, em rejeição, somos nós, se tem alguém, que fez PHD, quem mais, para os programas, se tem alguém, que fez PHD, em ser humilhado, somos nós, mas nós aprendemos, que quando chega o jubileu, para cada dia de tristeza, vem dupla honra, para cada dia de, de vergonha, dupla honra, para cada dia de tristeza, hora de alegria, e ali em Israel, eu pedi para Deus, fisicamente, 20 anos, ou menos, emocionalmente, óleo de alegria, Deus me renovou, 20 anos, segundo, Deus mandou, um vinho novo, tão violento, tão violento, que a partir dali, começou a derramar, alegria, onde a gente vai, óleo de alegria, brota, a partir dali, naquele ano, houve uma restauração, financeira, a partir dali, Deus mandou a unção do jubileu, naquele ano, eu ganhei 20 carros, está entendendo, Júnior, o que que é, Júnior está querendo um carro, 20 carros, em um ano, o primeiro carro, um Mondeu importado, presente, então, eu quero que você afirmei comigo, quando chega o jubileu, chega os presentes, é tempo de ganhar presente, é tempo de realizar os sonhos, é tempo de restituição, é tempo da vergonha, tornar-se honra, amém? Então, profetiza na tua vida, naquele ano, Deus me restaurou financeiramente, e no quarto nível espiritual, naquele ano, o nosso ministério explodiu, para mais, ele abriu as portas das nações, e nós começamos a pregar, com uma unção, como nunca antes, em toda a história, a história, então, o jubileu está chegando, na sua vida, está chegando, há um poder sendo liberado, então, o meu jubileu, aconteceu em 97, 99, foi o clímax, e ele continua avançando, porque o jubileu tem níveis, e vários níveis, então, isso pode acontecer, com você, toda vez, que Deus dá, uma experiência, para alguém, para um profeta, para um apóstolo, para um pastor, é para que ele, possa pregar, com propriedade, possa pregar, com base, não é, apenas contando história, e eu quero, então, dizer para você, que desde 99, Deus começou a falar comigo, prepara, prepara, prega sobre o jubileu, escreve sobre o jubileu, prepara o meu povo, para receber o jubileu, prepara, aí 97, eu preguei sobre o jubileu, 99, de novo, todo ano, eu queria pregar uma mensagem nova, e todo ano, Deus falava, para do jubileu, falei, Senhor, eu não aguento mais, falar do jubileu, já falei do jubileu, já falei de novo, e, ninguém mais aguenta, falar do jubileu, ninguém sabe também, as pessoas criticam, falam, isso aí não é, e tal, aí Deus falou comigo, um dia, essa mensagem, será a mensagem, mais falada, no planeta terra, e eu estou te mandando, preparar, anunciar, viver, receber, para poder preparar, meu povo, para receber também, a pergunta que eu quero fazer, para encerrar, você quer entrar no jubileu, é o tempo, o tempo é chegado, o tempo é hoje, o tempo é agora, algumas pessoas, é apenas, eles pensam que isso aqui, é para o Velho Testamento, outros pensam que não é para o novo, outros pensam que não é para hoje, outros pensam que é só para judeu, amados, Deus é Deus de judeu, Deus é Deus de nações, Deus é Deus de todo ser humano, e vou te falar mais, Deus é Deus dos animais também, Deus é Deus, ele é o criador, e ele não faria algo, tão bom, tão gostoso, para ficar apenas, para algumas pessoas, requintadas, não? Então, ali em Israel, especialmente vocês, que vão para Israel, esse ano, eu tive a maior experiência, da minha vida, eu vou levar vocês, que vão comigo para Israel, esse ano, tem um momento que, nós chegamos ali na pedra, onde Jesus, soa sangue, tem um, aquele jardim, do Getseman ali, é um negócio do céu, ali para mim, a experiência que eu tive ali, foi, foi extraordinária, tem aquela pedra, onde, a história, que ali, os apóstolos, dormiram, e ali naquela pedra, Jesus, soa sangue, e tal, essa é a história, né, cristã, judaico, não acredita nisso, mas, eu estou falando, para você, do judeu, que está na, do jubileu, que está na Bíblia, e a experiência, que eu tive, quando eu coloquei a mão, naquela pedra, sentei na pedra, eu fui arrebatado, e eu, estava mal, fisicamente, emocionalmente, para você entender, o que é, mal emocionalmente, eu não tinha, mais um sonho, não tinha, mais uma alegria, nem esperança, então, estava machucado, estava, não acreditava, mais, enfim, e quando eu coloquei, a mão na pedra, eu senti, que eu fui puxado, assim, mais ou menos, atrás dessa distância, eu vi o rosto de Jesus, a cara, a sobrancelha, os olhos, cabelo, uma cara de judeu, uma sobrancelha grande, cabelo, e, e brotando, sangue, no, na testa, gotas de sangue, e, e ele olhou para mim, e disse, foi por você, naquela hora, é, eu comecei a chorar, que as lágrimas, ela simplesmente, era que nem uma, uma torneira, duas horas, assim, chorei muito, 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 e saí dali, atravessei, uns 50 metros, e fomos até, o jardim, e, e ali teve uma pregação, mas eu não vi a pregação, parece que, a única palavra que eu ouvi da pregação, que era o pai nosso, mas ali naquele jardim, eu tive uma experiência maravilhosa também, ou tem um amigo meu aqui do, de Santa Maria, o seu Ramos, é o pai da Gisele, né mãe, e, ele me pediu, três raminhos de oliveira, ele pediu um raminho de oliveira, e naquela hora, eu estava chorando ali, bem no jardim das, né, do Mostro das Oliveiras, e eu não podia pegar um pedacinho do raminho, porque é proibido, né, porque ali é um lugar muito pequeno, e é proibido alguém pegar um pedacinho que seja, uma pedrinha, porque, se cada um quer entrar ali, pegar alguma coisa, não sobra nada, né, mas ali eu sentado, chorando, naquelas lágrimas, saiu toda a tristeza, toda a depressão, toda a fraqueza, eu fui completamente restaurado, renovado, então, se estou aqui hoje pregando pra vocês, e, e esses, esses, 19 anos, eu pude andar pelo mundo, foi exatamente ali que eu ganhei aquela bomba de unção, até você que vai conosco com Israel, vai preparado, porque algo muito forte vai acontecer, enquanto estava sentado ali, eu vi um rapaz, que vinha com a calça jeans, camiseta branca, pé no chão, ele estava lá, no meio daquele grupo, talvez 50 pessoas ali, e ele olhando calmamente pra mim, assim, sorridente, de longe, mas eu não estava nem ligado, né, chorando, e ele vai, eu pego um galinho de oliveira, de uma árvore, e quebra assim, ele simplesmente vai assim, quebra, e bota na mão direita, e olha pra mim, e dá um sorriso, e eu achei ele muito parecido, com alguém aqui da nossa terra, sabe uma pessoa que está meio abriagada, meio abobada, assim, chapadão, ele pegou três raminhas, olhando pra mim, de longe, talvez uns 20 metros, talvez, quando chegar lá em Israel, eu vou mostrar pra você a árvore, o local que eu estava, e ele vem em minha direção, com aqueles três raminhas assim, e eu, sabeu o que pensar, mas quando eu peguei os três raminhas, abri o recorde da minha bolsinha, da agência, coloquei os três raminhas, puxei o recorde, eu olhei pra agradecer, cadê o cara? Não tinha ninguém ali, aí eu enxerguei as lágrimas depressa, e fui olhar pro chão lá, pensei, vou olhar o rastro, não tinha rastro nem, então foi assim que eu entrei no meu jubileu, e outro dia eu vou falar sobre, sobre anjos, quando Deus manda anjos, nos ministrar, nos momentos mais difíceis de nossas vidas, eu sei que tem pessoas nos assistindo agora, que estão passando por momentos extraordinariamente difíceis, fisicamente, machucados, doentes, depressivos, cancerosos, aidéticos, talvez até mortos, segundo lugar, pessoas muito tristes, muito machucadas, muito traídas, talvez pastores pensando em abandonar o seu ministério, como eu estava, você precisa de um jubileu, você precisa daquela experiência, do rei dos reis, o messias, o cordeiro, o cordeiro do jubileu, que se manifestou ali naquele lugar, você precisa disso, você que está financeiramente acabado, você que está espiritualmente acabado, eu quero orar por você agora, quanto tempo a gente tem? Eu quero que você coloque a mão no teu coração, porque o jubileu é exatamente uma lei a favor dos pobres, uma lei a favor dos tristes, uma lei a favor dos oprimidos, não é uma religião, é uma lei, uma lei do Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o dono dessa terra, o dono do universo, aquele que é o Abba, pai, é o originador de tudo, aquele que enviou o cordeiro, enviou o cordeiro para proclamar o jubileu para todas as nações, e eu quero que vocês se preparem para a escola profética, estou pregando essa mensagem hoje, para que vocês se preparem, porque esta unção vai jorrar como um grande rio na escola profética, esta unção vai jorrar, virar para todos os ministérios, uma unção de curas como você nunca viu antes, você pastor, você criança, jovem, que virar nessa escola vai jorrar uma unção de curas, por onde você passar, tocar a mão, os hospitais vão esvaziar na tua cidade, onde você passar, os drogados serão libertos, haverá um vinho novo tão forte, crianças farão sinais maravilhosas, haverá uma restituição financeira, uma prosperidade, você vai sair com as mãos cheias, de onde passar, será restituído o que foi perdido, e haverá uma unção profética, uma unção de Elias, no teu ministério, coisas que você nunca imaginou, nunca sonhou, assim como aconteceu comigo, quando eu cheguei em Israel em 97, eu poderia dizer que eu era o quinto ajudante do carimbador, do carimbador, que nem alguém contou a piada uma vez, mas lá, do fundo do quintal, do alma chorifado, eu era, muito menos que o Zé Rosa e Silva, muito menos a Silva, ninguém me convidava nem para pregar, nem meus parentes, me convidaria para pregar numa época daquelas, e quando eu saí dali, depois da unção do jubileu, eu fui convidado para ministrar, um dos maiores eventos do mundo, o maior avivamento do mundo, lá no Canadá, no Cat Defiore, e o nosso ministério, se projetou para muitas nações, e como um grande rio, então isso é o jubileu, é a experiência do jubileu, e esse livro que eu conto, essa experiência, eu quero dar de presente para você, para que você viva a mesma coisa, então eu sou um pregador do jubileu, e eu quero encerrar lendo para você, pedi até para a Gabi ler, Lucas 4,18, onde Jesus, preste bem atenção, Jesus, a missão de todo profeta, é vir corrigir o que os sacerdotes, estão fazendo de errado, e também corrigir as autoridades, e por muitos séculos, ninguém mais comemorava o ano do jubileu em Israel, mas daquele ano do jubileu, naquele ano que Jesus morreu, foi o último ano de jubileu em Israel, ele entra lá, abre o livro, e ele declara, eu fui ungido, para pregar, proclamar o ano do jubileu, e eu quero falar essa palavra para você, você foi ungido, você foi chamado, para proclamar o ano do jubileu, e essa unção, esta mesma palavra que você vai ouvir, vai se cumprir a tua vida, pode se referir, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, e cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga, estavam fitos nele, essa parte, essa parte mais importante, que vai ser falada, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça, que saiam da sua boca, e diziam, Não é este o filho de José? E ele lhes disse, Sem dúvida, me direitos a esse provérbio, Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria, tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, e disse, Em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a sarepta de Sidon, a mulher viúva, e muitos de prós a vir em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão na mão, o Silvio. Aleluia. Então amados, esse ano estamos indo para Israel, e eu quando prego em Israel, falo exatamente isso que eu vou dizer agora. Quando alguém da terra de Israel, seja ele sacerdote ou não, deixe de cumprir um dos mandamentos de Deus, como a lei do jubileu, qualquer Zé da Silva, de qualquer nação da terra, chega lá e cumpre o mandamento. Deus honra. Em 2006, nós atravessamos Israel, e onde entramos choveu, nós proclamamos jubileu. Então, se você está me ouvindo e quer proclamar jubileu na tua vida, no teu ministério, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Coloca a mão no seu coração. Nós vamos fazer uma oração, abençoando cada pessoa que está nesse momento, precisando do jubileu. E eu quero fazer aqui, como sempre eu faço, um desafio. Um desafio de fé. Aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão com problema, que estão precisando de um grande milagre, uma bênção de jubileu. Até de aí. Se você fosse pedir a Deus hoje, algo especial, algo que está no fundo do coração, se você está triste, por alguma coisa que, que não acontece na tua vida, e você, só mesmo um milagre, faz um pedido agora a Deus. Eu quero pedir que Deus te abençoe hoje, e responda a tua oração. E de hoje até o dia 17, 18 de setembro, você vai se preparar, porque nós vamos tocar o chofar, na escola profética, e vamos ungir cada pessoa com esta unção jubileu. E você vai voltar para casa, levando saúde, vinho novo, prosperidade, levando unção, levando chuva. aleluia. Quero que você faça um pedido a Deus, nesse momento, e todas as pessoas que ainda não conhecem Deus, que não conhecem a oração, que precisam, eu quero que você hoje, faça um pedido a Deus, e você vai ter uma experiência. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, e apresentar cada pessoa, que está nesse momento, necessitada de um grande milagre físico, pessoas que estão doentes, pessoas que estão precisando de uma cura, pessoas que estão nesse momento muito triste, talvez, mães com filhos viciados, os drogados, talvez, com filhos presos mesmo, presídio, criminosos, ou que fizeram alguma coisa, só mesmo um milagre, para mudar essa história. Pessoas que estão endividadas, pessoas que estão com problema grave, cobrança na justiça, para ser despejado, para perder o imóvel, pessoas que estão passando por grandes provações, pessoas que estão nesse momento, precisando de um milagre espiritual, pastores, líderes, que estão precisando de uma renovação, de um grande milagre no seu ministério, que estão fracassando, fracassado, já abandonando a missão, abandonando o seu ministério. Nós precisamos de um jubileu, cada um deles precisa de um jubileu, e a tua palavra diz, que naquele dia, quando Jesus fez aquela leitura, ele disse, hoje se cumpriu essa escritura, na vida de vocês, na minha vida se cumpriu, eu conheci, vivi, recebi o jubileu. Eu te peço, Senhor, que cada pessoa que está me ouvindo, receba o mesmo milagre, e renove suas forças, renove a alegria, renove a sua vida financeira, e alcance um jubileu, e viva um jubileu na sua vida, em nome de Jesus. Diga que assim seja, que assim seja. Deus abençoe. Vamos nos dar uma salva de palma, para agradecer a Deus, por esse dia maravilhoso. É jubileu. Aleluia. Deus abençoe, amado. Desculpe, passei um pouquinho, me empolvi aqui. José Ramos está aí nos assistindo, depois que mais está lá, Lucas, Estela Rezende. Estela Rezende, aleluia. Sônia Borges. Sônia Borges. Lúcia Maria. Lúcia Maria. Pastora Célia. Sandra? Sandrinha? A tua colega de monte, Marinha. Ó, Sandra, Maria quer subir o monte, contigo de novo, aleluia. Pastora Célia. Pastora Célia, grande intercessora, Curitiba, aleluia. Pablo, governador Valadares. Pablo, Deus abençoe, Pablo. Carla Rezende. Rezende, Deus abençoe. Magno. Magno. Aleluia, Magno. Deus abençoe, Magno. A Sônia, que foi? A Neuza Milholo. A Neuza Milholo? Não é do Canadá. A Neuza Maria. Ó, Neuza, Deus abençoe. Diego Reis. Diego Reis, aleluia. Pastor Rogério Donizete. Pastor Rogério. Deus abençoe a toda a família, pastor. Pastor Davi Vale, pastora Patrícia. Davi Vale, Patrícia, Divinópolis. Alberto Conte, pastor Roberto Conte, família, glória a Deus, aleluia. Simone Martins. Pastor Roberto Conte, manda aí um abraço para toda a América Latina aí, tá bom? Os amados da América Latina lá. Pastor Rosângela, pastor José Roberto, aleluia. Pastor Roger. Pastor Roger, o homem das artes bonitas. Obrigado, olha só. O Israel Felipe Ladil Colombo. O Israel, Jair, é que é Jair feliz, né? Eu acho que... Israel feliz, sim, de Colombo. Pra vocês da escola, hein? Eles vem. O Enilson Costa. Enilson Costa, aleluia, Rogério, Rosângela Vieira. Adriana Nabarro, Coró. Adriana Coró, Deus abençoe. Mateus Cuba. Mateus Cuba, esse homem de João, vai fazer sete dias de novo, né? Amém. O Joe de Curitiba. Joe de Curitiba, Deus te abençoe. A Valeria. O Guilherme, a Larissa, Deus abençoe vocês. A Paula Fusco. Ah, a irmã do pão, hein? Vai me trazer um pão de... Como é que é? Pão preto, né? Quinoa. Quinoa. Pastor Alexandre Blasco, Pastor Alexandre, Deus abençoe, lá do Rio. O homem do sofá. Marcel Rampin. Pastor Marcel. Quem mais? O Kleber. A Kátia. Kátia. A doutora Kátia. Kleber. São Paulo. Amém. Deus abençoe. A Vanessa. A Rogério. Ivano Borges. Borges. Pastor. Lúcia Maria. Pastor Enilson. Pastor Enilson. A Gisele. A Gisele com dois L. Gisele com dois L. A Vanessa da Rosa. A Vanessa da Rosa, Deus abençoe. José Ramos. Deus abençoe. A Gisele também. Está aí. Inclusive, queria... O seu Ramos está assistindo a gente. José, Deus abençoe. Dona Elci. Dona Elci está assistindo a aula. Dona Elci. Deus abençoe a Dona Elci. Liberar a cura. Liberar a cura. Seja curada em nome de Jesus. Amém. A Fran faz. A paz. A Fran faz. 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 O pastor Leandro de Rio Claro. O pastor Leandro de Rio Claro. Deus abençoe o pastor Leandro. Abraço para a mãe dele, a Noemi. A Mihael. Abraço a Dona Noemi. A Mihael é da França, né? Eu acho que é. A França, Mihael. Deus abençoe. A Sônia também. O João. O pastor João. O João, lá no monte. Sete dias de jejum aí, João. O Diogo. O Diogo. Deus abençoe o Diogo. A Fátima, Helma e a família. Fátima, Helma e Sobradinho. Deus abençoe toda a família aí. Estão na igreja. Estão na igreja olhando, hein? Glória a Deus. O pastor Max que esteve aqui. Pastor Max aí de Brasília. Aleluia. Vamos voltar na escola profeta, hein? Nós vamos matar a saudade aí. Amém? O Mihai também. A Célia Rosa. A Célia Rosa está fazendo uma série de orações por nós, né? Curitiba, uma grande intercessora. Muita gente de Curitiba morando. Pedir para o pastor arrumar uma agenda aí para Curitiba, hein, pastor? Muita gente de Curitiba que olha por nós. O Thiago Alemão já chegou no monte, já? Aleluia. Vai fazer 50 dias, né, para a escola, hein? A Gabriele Engel também está aí. Ó, Deus abençoe a Gabriele. Larissa. A Marcia. Larissa. A Marcia, foi uma alegria. E esse assunto me empolga muito. Passei um pouquinho do horário, mas isso é bom para a gente ficar mais tempo junto, né? Um ótimo sábado a todos. Que Deus abençoe todos os filhos hoje. Meu filho Tiago, a Gabriele, o Júnior. Nossos filhos espirituais, nossas noras, nossos membros, nossos intercessores, nossos pastores. Amém? Amém. Fala o dedinho de abençoar a todos, hein? O Thiago Fernando mandou fazer uma caravana da escola de 10 pessoas. O Thiago, de onde é que está a caravana nossa? Thiago, Deus abençoe a tua caravana. Gostaria que todos que tivessem caravana anunciem aqui para fazer a matéria, para que todo mundo se conheça, viu? Tem que sair aí as caravanas, notícia aí para que todos se conheçam. Uma grande família, hein? O Brasil todo, hein? Amém? Fique com Deus amado. Fique na paz. Sônia Borja apareceu agora. Deus abençoe. E até o próximo, próxima sexta-feira, se Deus quiser. Ah, não esqueça, né? Só vou pedir o livro do Jubileu por PDF para quem quiser. A festa do Jubileu, o primeiro livro com minhas esperanças, para você ter a mesma esperança. Amém? Fique na paz.